Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês aqui a nova patrocinadora que tá pagando este vídeo A Forza Horizon Shop, é isso mesmo Eles tão com uma promoção lá, mano, que o Forza Horizon 4 Ultimate pra PC ou pra Xbox Tá saindo a 10 dólares, coisa de 50 reais a versão Ultimate Então, eu acho que compensa muito você ir lá, beleza? Dá uma olhada lá, compra o seu se você não comprou ainda A versão mais top por 50 reais, beleza? Link na descrição, bora pro vídeo Fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de assassino camuflado, mano, é isso mesmo E a gente já tá valendo, tá? Hoje o polícia é o Luiz Se o Luiz me pegar rapidinho, né Luiz? Aí você... É, rapidinho, você vai dar dois palitos pra te pegar Ih, vai nada, vai nada Ó, lembrando que quando você me pegar a gente vai fazer a contagem dos seus e depois é eu também, entendeu? Beleza Então, galera, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pesadão Eu já tô vendo uma vítima ali, ó É, mas eu vou chegar de mansinho, né, mano? Eu não sou neném Eu não sabia, hein? Hã? Eu não sabia que você tá caçando vítima já É, eu já tô caçando uma vítima aqui já Corre não Corre não que é pior Não, é que tem um correndo aqui Que tem um correndo aqui Foi um segundinho só que eu puxei a câmera pra frente Vou fingir que não aconteceu nada Tô andando na manha aqui, ó Ih, suspeito estranho aqui Peraí O que foi isso aqui? Opa, boa tarde Inocente Inocente Esse aqui é civil? Pequenado, porra Tô na manha aqui, ué Sou eu, Luiz Sou eu, Luiz Ele que é civil? Sou eu, Luiz Então, opa, te rompeu Ah, esse aqui é o meu Jesus Corre Jesus Eu só escutei somente, Jesus Opa Que isso Já sacou, né? Tô na manha, irmão Sei de nada É, eu tô sabendo Ah, tem uns carros suspeitos aqui, meu É, ó, peraí Esse aqui Ele não me viu É, cê viu? É, cê me viu Ainda bem que ele não me viu, velho É, cê me viu É, cê me viu Cortei correndo, zé Esse aqui Civil, cê viu Isso tá lindo, isso tá lindo Isso tá lindo, isso tá lindo Eu vi o Meliante tá na principal, hein Meliante tá na principal O Meliante tá correndo atrás de mim, velho Vê se eu já sei, velho Então, peraí Eu já sei, velho Tá, você Eu sei onde você tá Ai, meu Deus do céu Eita, nós é o bicho vindo, moleque Olha pra trás, cara Olha pra trás Vai morrer, velho Ai, meu Deus do céu Socorro Ai, socorro O Link, por favor, me ajuda Lá vem Fiquei o quê? Ah, vai jogar Peraí, ah, eu vi Aí, ele passou reto por mim, cara Olha se qual que é Aí, ele ali, aí, ele ali Meu Deus do céu Vem cá Não, o Léo O Léo não me falou nada Vira direito aí, polícia Eu ia passar Mano, meu Não, eu olhei Eu olhei pra trás Ih, peraí Ó, matei um aí Ninguém falou nada, hein Não, o Léo não me falou nada Que o cara tava atrás de mim Ali, velho Eu matei um ali Matei um ali Matei um aqui Que continua andando O Kichetinho branco Hã? Civil, civil Civil, civil O Kichetinho é tu branco, hein O que é isso? Ah, eu, mano Sou o Cris, velho Eu parei ali, velho E por que que você não falou Que morreu, pô? Eu falei, aí Falou, falou Falou, não escutei, não Ele morreu Ele morreu A hora que eu tava Deus do céu Tem alguém Vendo atrás de mim Louco Sai pra fora Sai Falou Vendo aqui do nada Esse menino Comber vermelhinho É quem? É eu? Tá Relaxa, pô Mas o calor Vai tomar aqui Tá bom? O Kichetinho é preto Eu tô vendo O carro preto É azul, Tete Tá bom Tem esse cara aqui, mole Ele não fala se ele é civil Ele também está na escola Relaxa Se eu me lascar, eu te lasco Você viu? Se eu me lascar, eu te lasco Vai ver Tá, é difícil, hein Ó a polícia passando Opa E aí, mas esse aqui dando fuga, rapaz Ai meu Deus do céu Caramba, nice Ó o bicho dando fuga Caraca Mano, foi muito fofo Não pegou Não pegou Vambora, então Vambora, então Só Debrou a morte, Léo Eu debrou a morte, Léo Vou pegar esse melhante aqui Caralho Tô cortando o meio do mato aqui Tô ferrado, velho Tô perdi de vista, cara Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Ai meu Deus, passou um vermelhinho Caraca, eu perdi de vista Tá bom Tá, mas ia ser o carro que é Agora fica mais fácil Agora você já sabe, né Sem encostar em mim, velho Eu falei, nossa Tem alguma coisa vindo lá Tem algo vindo lá Eu tô tendo medo desse algo Eu me perdi, não mereço Cidade Virou muito rápido Viu lá na cara Pode acreditar Você é um arco muito fraco Não demorou pra encontrar Ai, morri Tô, nossa Meu velho Eu tô caladinho, mano Opa Ah, pegou Eu não vi ele vindo atrás de mim, velho Mas tá valendo Mano, agora é eu que pego Vamos ver o que que vai dar Vamos lá Luiz, agora é cabuloso, hein, Luiz Sei não, hein Quanto se eu matei? Eu matei foi quase todo mundo, hein, velho Você tem um trabalho aí pra ganhar de mim agora Vai ser difícil, mas... Eu peguei o quê? Uns oito? Será? Eu acho que eu peguei uns oito, velho Se você pegar mais de oito, você ganhou Tá bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um silêncio total Pegando todo mundo Tá todo mundo silenciado Quanto menos espera, eu tô chegando Deu certo, aquele ali deu certo Difícil Sai fora Rapaz Parou, parou, parou O que que é? Se viu? Se viu, se viu Então mete o pé, irmão Quero ver você passando assim Andando a muito alta velocidade Não vou mutar o seu Pc de velocidade Temos que tá Não demorou Eu posso Porque eu sou da lei Parada, irmão Parada, miliante E aí? Morreu, hein Pneu? Cadê? Morreu Eu matei um já, hein Já? E não falou nada Tá moscando aí, é? Quem foi que morreu? O Vital E eu não Ninguém passou perto de mim, não Ai, agora passou Socorro, meu Deus Em vez de você falar Socorro Passa pro Copom Onde é que tá, irmão? Vou atrás Pau Ai, meu Deus do céu Sai, sai, sai Sai, sai Sai, meu Deus Seu pique aqui Seu pique aqui Seu pique aqui Para Quero ver com o jeito que tu viu Vai dar ruim Vai dar ruim Tem alguma coisa vindo atrás Tá vendo Eu não achei esse cara Atrás da principal, não Ele já deve ter ido embora Ô, bicho Ô, bicho Eu acho que eu Ai, meu Deus do céu Tá vendo ele Dedo ouro onde tá, ué? Ai, cara Tá na principal Não, acabei de sair da principal, né? Ô, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não pegou 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 É um minicúper É um minicúper Principal Não Não é um minicúper Minicúper sou eu Ele é um táxi É um táxi Só vi o minicúper Ele correr daqui Agora eu já sei quem que é Oi, meu Deus do céu Agora eu já sei quem que é Pode falar o carro Se eu conseguir dar fuga Deixa eu posso falar o carro Sai da frente Tô dando Tô dando Tô dando Tô dando Mano do céu Eu só vi um minicúper de frente Mas que ele é minicúper Ai, que ele é minicúper Cadê o bonde? Tá na linha do bonde Tá na linha do bonde Eu sei lá onde é que é a linha do bonde Ô, mano, eu no Forza Horizon 4 Eu não sei nada É a principal O bonde é a principal Toda hora que você fala principal O Michael tá saindo da principal Não dá, existe É muito perto Ai, meu Deus do céu Ai, a polícia Para Caraca, a polícia Vem com tudo Que isso, velho Ele tá fantasma Porque eu não tenho cabimento Não, eu tô aqui perto Final da principal Tá no final da principal Que final? Eu tô no começo, então É, vem pro outro lado Eita, bateu Tá indo pra trás da principal Acho que ia daí, polícia Esquerda, polícia Esquerda, polícia Entra à esquerda Tá bom Jesus, puxou o cara correndo aqui pro lado, ó Ele tá na praça Ele tá na praça No centro da cidade É aqui nessa... Ah, mas não tem ninguém perto de mim Os caras tão falando Eu tô, aí não vale É, aí não vale É mesmo Ele tem que ver alguém, mano Vocês tão dedando ele demais Não tem ninguém perto de mim Como vocês sabem que eu tô aqui? Eu acabei de ver vocês passando Ó, vizinho, rapaz Ai, caramba, velho Meu Deus do céu Vai correr, velho Vai que mata um civil Os caras sabem certinho Eu tô, velho A polícia tá vindo aqui, ó A polícia tá vindo ali A polícia tá vindo ali Tretando com o outro não Nossa, não é que isso é Caramba, mano Eu não vi nem a cara dele agora, velho Já pegou uns quantos, já? Peguei um, não, dois Peguei dois Eu vi na polícia ali É melhor dar um voltinho Putz, tinha um... Gostei, gostei, gostei Vou fazer um comboio Putz Lá ficou Peraí Vamos fazer um comboio Ah, não Ele tá na de cima da principal Tá na de cima da principal E aí Tá andando aqui Que tá melhor Que tá mais garantido Que susto, velho Do nada um carro virou isso no clipe Mano, eu não acho ele, velho Cuida atrás aí Oi gente. Quebra, tá bem. Ai, quebra. Mas tá vindo um carro preto atrás aí mano. Corre, corre Léo, corre. E aí, vai, corre. Ô, galera, é eu, é eu. Ah, não é o bicho. É o bicho, tá o bicho. Ai, 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 o bicho tá atrás de mim. É isso que é isso que eu faço. Não, não. É não, quebra aí. É eu? É eu, pera aí bicho. Eu conheço o Léo. Ô, que o cara tá agotando o dia. Tá esperto demais. Polícia tá lá. É você anda junto com nós. Tá andando esse carro Misericórdia, socorro Que isso, mano? Ele tá matando todo mundo, véi Baixas vão ter Como é que fala? Baixas vão ter Tem jeito Mano, mas eu não vi nem a cara dele até agora, mano Eu não posso falar que eu já vou Cara, você fala pra turma, você passou do meu ladinho, cara Você tá de sacanagem Sério, você passou colado Esse policial tá muito fraco Mano, eu não sei onde é que ele tá, velho Juro pra tu, não vi ele, não Tá muito longe dele O Bacan passou na rotatória em cima da principal Corri ali Que susto Quem que é esse aqui que tá na minha frente? É o teu Então para de acelerar, viado Uai Toma Ele só sabe pedir Deus, mano, num passacal, véi Já saiu Ah, tá demorado isso Agora você tá de senhora Olha isso, polinho Tinha dois, um time No sentido Tudo bem Ai, meu Deus, não acredito Puta merda, agora é fio Ai, meu Deus, não acredito Falou Falou Tá fora Mãe Mãe Fala devagar Mãe Mãe Que velocidade Direita Mãe Toma Ah, morri é difícil mano eu não vi ele até agora velho eu tô de cara com isso mano minha filha tá acabando a direita aí e aí a direita de novo agora já era a nossa vida passando reto ali e na próxima teria direito a direita mas tá naquela rua lá de baixo aí vai refletir a nossa rua E aí vocês estão nem me vendo só que eu tô mal do drone né não é possível é gente eu tinha que achar ele do livro contando a vontade mas o negócio é que eu não tô achando ele velho não vi nenhum um vestígio Oi meu Deus do céu porrido que susto velho já sei já sei eu já sei que eu vou fazer tudo bem eu vou andar que susto que eu levei ela sai do mato igual tá comigo aqui tá comigo é isso aí vai embora todo o toda a polícia tem que andar junto a todo mundo tem que andar junto com a polícia vocês andam junto com a polícia e pegou ele e aí aota quanto acho que eu já matei mais que o marco já achou cará demorou mas eu achei Demorou, mas eu achei Demorou, mas eu achei Eu falei, velho, eu vou ficar quietinho, mano Parado, esperando ele passar, tá ligado? Eu falei o que eu fiz Parei, mano, porque se eu ficar caçando ele Não ia dar certo Você matou quanto? Você matou mais de ouro Eu não sei Não, eu pra mim, você já ganhou de mim, velho Eu não consegui nem te ver, tá ligado? Eu vou esperar um táxi passar aqui Parei e fiquei esperando, velho Só fiquei esperando, entendeu? Mas é isso, rapaziada Deu trabalho, viu, mano? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E é nóis, tamo junto, valeu Vai, 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 vai